Salve, salve, patriotas! Amigos, no ano de 2023, o primeiro ano deste governo, as contas públicas devem fechar com um déficit de 177 bilhões no acumulado do ano. Ou seja, o gasto do governo está sendo de 177 bilhões a mais do que o arrecadado. No ano passado, em 2022, o último ano do governo do presidente Bolsonaro, as contas públicas fecharam com um superávit de 54 bilhões. Ou seja, somado os 54 bilhões do ano passado, que sobrou no caixa, mais os 177 bilhões que o governo gastou a mais do que o arrecadou já, certo? O governo gastou mais de 220 bilhões a mais que o que arrecadou. Ou seja, um governo que só gasta e não produz nada. Em menos de um ano, o governo gastou, esse governo que está aí, gastou os 54 bilhões que estavam sobrando, que o governo passado, que o governo do presidente Bolsonaro deixou em caixa, 54 bilhões, e gastou tudo o que arrecadou, né? O pessoal não fala isso, mas já gastou tudo o que arrecadou, e ainda gastou 177 bilhões a mais. Sem previsão nenhuma de diminuir esses gastos. Muito pelo contrário. Se bobear, ano que vem, eles ainda aumentam o número de ministérios. Prestem atenção no que eu estou falando, hein? Se bobear, ano que vem, eles ainda aumentam o número de ministérios. Os impostos nem se fala que toda hora aumentam. Imposto que foi retirado está voltando, e é isso aí. É o resultado de quem fez o L. Faz o L agora, certo? É um governo que só gasta Fortunas e fortunas com viagem, milhões e milhões com obras, tapetes, móveis, para lá, para eles, lá, certo? E não produzem nada realmente para o povo, para a população, para o Brasil. O país está cada dia pior, cada dia mais endividado, o governo gastando cada vez mais, os impostos aumentando cada vez mais, e não tem previsão de mudar esse caminho que o Brasil está tomando. Infelizmente, esse próximo ano vai ser muito pior do que o que foi, o que está sendo de 2023. Brasileiros, abram os olhos, porque, infelizmente, a previsão é de aumento cada vez mais de impostos e aumento cada vez mais do desemprego. É esse o caminho que, infelizmente, nos aguardam para o Brasil em 2024. Faz o L agora, né, pessoal? Muito obrigado, meus amigos, pela presença, pela ajuda, pelo apoio de todos vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. nos ajudem aí na nossa meta dos 10 mil inscritos, a meta dos 10K, e até o próximo vídeo.